Shalom! Estamos chegando a Cesareia, um dos sites arqueológicos mais importantes de Israel. Esta incrível cidade fica na costa do Mediterrâneo e foi construída pelo rei Herodes há mais de 2.000 anos atrás. Estamos entrando pelo lado, onde está localizado o portão da época dos cruzados. Os cruzados dominaram essa região entre o final do século XI até o final do século XIII. Muitas batalhas ocorreram aqui. Figuras como o rei Balduino da França, o sultão Saladino e o rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra lutaram com seus exércitos nessa região. Estamos agora dentro do portão, que tem características arquitetônicas tipicamente da época dos cruzados. Saindo agora pelos portões, vamos caminhar em direção ao porto de Cesareia. Pelo caminho, podemos observar essas bases de colunas e capitéis, provavelmente da época bizantina. O curioso é que essas peças são todas de mármore e vale lembrar que não existe mármore nessa região. Todas essas peças foram trazidas por navios, provavelmente da Grécia ou da Turquia. Essas peças de mármore são sarcófagos romanos. Era comum a utilização de imagens de medusa para espantar os saqueadores de túmulos. Mas pelos buracos que se vê, parece que isso não funcionava muito bem. Essa é uma estrutura pagã, chama-se ninfeon, e pode-se ver a imagem em mármore de uma ninfa no centro. À frente a gente encontra essa mesquita do século XIX, que foi construída em cima de uma igreja bizantina, por uma comunidade muçulmana que veio da Bósnia e também viveu aqui. Neste lugar foi onde o rei Herodes construiu o seu famoso porto Sebastos, em homenagem ao imperador Augustus, de Roma. Sebastos quer dizer em grego Augustus. Herodes entendeu a importância estratégica de um porto nessa região. Uma porta de entrada e saída de todos os produtos que eram comercializados aqui. E desafiando a natureza, utilizando a engenharia e a tecnologia de dois mil anos atrás, Herodes construiu esse magnífico porto. Esse porto foi restaurado na época bizantina e também durante a ocupação dos cruzados. Mas com o passar dos séculos, a natureza destruiu quase tudo o que existia. Mas é possível hoje em dia, mergulhando sobre as águas do Mediterrâneo, visitar o que sobrou do porto de Herodes. Estamos agora entrando na área residencial e administrativa da cidade bizantina. É importante lembrar que quando nos referimos ao Império Bizantino, que existiu de 330 até 1453, é o mesmo que o Império Romano do Oriente, após a adoção do cristianismo como religião oficial. Os romanos cristãos nunca se autodenominaram ou foram chamados de bizantinos. Essa expressão foi criada por historiadores no século XVI e foi chamada de bizantino porque a cidade de Bizâncio foi a primeira capital do Império antes de mudar o nome para Constantinopla. A gente está entrando agora no banho público da cidade. É aqui onde os homens vinham para se exercitar, fazer sauna e relaxar nas várias piscinas. As casas de banho romanas eram divididas em diversos ambientes. Aqui, por exemplo, é onde a água e o ar eram aquecidos e era chamado pré-fórnio. Daqui, a água seguia para as piscinas quentes, que eram chamadas caudário, e para o sudatório, que era uma espécie de sauna. Tinham também as piscinas de banhos mornos, tepidário, e as piscinas de água fria, que eram chamadas de frigidário. A água é importante para o surgimento de qualquer cidade, especialmente numa cidade romana. Mas nessa região, não existe nenhuma fonte natural de água potável. E foi por isso que o rei Herodes construiu esse aquoduto de 5 quilômetros para trazer a água de rios e nascentes distantes para a cidade de Cesareia. E até hoje, ao norte da cidade, você pode ver as ruínas desse aquoduto romano. Existe uma tradição muito interessante de sempre deixar parte do sítio arqueológico intacta. Isso é porque, no futuro, podem aparecer novas técnicas mais modernas de escavação. Isso que você está vendo aqui é parte da cidade que nunca foi escavada. E dá para ver claramente pedaços de cerâmicas que estão soterradas há vários séculos. Estamos diante da arquibancada de um anfiteatro, onde gladiadores, feras e inimigos do império com pouca ou nenhuma chance se enfrentavam. Caminhando um pouco mais, chegamos a esse hipódromo, onde aconteciam corridas de cavalos e bigas. Ainda pode-se ver a divisão da pista, que é chamada de espina. E é aqui onde os cavalos e as bigas faziam a curva. E é claro, onde ocorriam os maiores acidentes. Bom, isso aqui é uma latrina de dois mil anos atrás. Como se nota, as pessoas não ligavam muito para a privacidade. E também não existia papel higiênico. Essa canaleta de baixo passava uma água limpa que tinha um bastão com uma esponja na ponta para que as pessoas fizessem a sua higiene pessoal. Esse foi o local que Herodes escolheu para construir o seu palácio. E como Herodes pensava grande, ele construiu parte do palácio dentro do mar. Esse retângulo no meio era uma piscina de água doce. Em alguns quartos do palácio ainda pode-se ver parte do mosaico no chão. Com certeza, o palácio de Herodes tinha uma das vistas mais lindas da época. Na cidade de Cesareia, também aconteceram algumas passagens bíblicas. O livro de Atos nos conta que o apóstolo Paulo ficou preso aqui por mais de dois anos. Aqui também foi onde um centurião romano chamado Cornelius teve uma visão de um anjo enviado por Deus. O anjo orientou Cornelius a mandar buscar Pedro, que veio à Cesareia e fez o batismo de Cornelius, que se tornou o primeiro pagão a se converter ao cristianismo. Estamos agora nos aproximando do teatro romano, que foi construído por Herodes há mais de dois mil anos. Essas esculturas são originais e foram encontradas aqui. Outro achado que para muitos é o mais importante de Cesareia é esse bloco de calcário do primeiro século aonde se lê a inscrição para o divino Augustus Tibérius, Ponço Pilatos, prefeito da Judéia. O mesmo Ponço Pilatos que julgou Jesus. Esse teatro, estilo greco-romano, tem mais de quatro mil lugares e apesar de ser um importante marco da história, foi todo restaurado e hoje em dia serve para realizações de eventos e shows. Mas não é difícil reconhecer a parte restaurada das partes originais construídas por Herodes. Essa é a incrível cidade de Cesareia e esperamos você aqui em breve. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL